E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA. É da hora que eu falo corridinha, o Sonic entra correndo, vocês já perceberam? E aí se eu falar corridinha de novo, o Sonic passa correndo. E aí se eu falar corridinha de novo, o Mario passa correndo. Se eu falar corridinha de novo, o Mario passa correndo e vai embora, ou não? Talvez eu tenha errado, eu não sei, enfim, eu não lembro exatamente como é que é a sequência da animação. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vocês estão aqui porque vocês gostam do GTA, porque vocês gostam do corridinha. Então já seja um membro da Patifaria deixando o seu like, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. E vocês chegarem, não é bom, ainda tá carregando, então espera aí, né, jovens. Hoje eu vou de T20 dourado, cuzão, porque aqui é a Ostentation e a Patifaria lotou mais uma sala. Eu tô quase cuspindo. Gol e a saliva, né? E a Patifaria lotou mais uma sala, viado! Cê é louco! Hoje eu estou gritando muito nos vídeos, né, viado? Tá foda, tá foda, jovens. Não é que eu tô muito empolgado com o GTA. E desde que eu arrumei o negócio do monitor aqui, eu tô conseguindo jogar, né, pra ganhar. Não pra ganhar nesse ano mesmo, mas tô conseguindo jogar menos pior. Vamos se concentrar nessa coisa. Eu acho que eu vou ficar em silêncio esse vídeo inteiro. Ah, vamos ver que pariu, sério. Eu não saí peidando. Aliás, eu saí peidando, né, ao contrário. Eu não saí turbando com o meu brilho. Mas tudo bem. Vamos se concentrar, cara. Na moral, eu vou ficar em silêncio o vídeo inteiro, ó. Se liga, se liga. Hoje eu tô afim de ganhar, viado. Hoje eu tô afim de ganhar, viado! Vamos me concentrar nessa porra aqui. Você tá me tirando. Beleza, não tô ganhando, não. Tô em terceiro. Mas calma aí. Vamos lá, T20 dourado! Caralho, tá dentro do zancudo, mano! O cara recomendou corrida fantasma, mas talvez a GTA se encaixe bem aqui, viu? Fica a dica. Mas foda-se. São duas voltas! É a corrida da tartaruga esse aqui. Bom falar. Todo mundo se fodeu. Todo mundo se fodeu. Teve pouquíssimos que não se fuderam. Eu fui um dos que me fudi. Eu suspeitei de que talvez eu tivesse que virar aqui, mas aí eu vi a galera indo. Porra! Fui burro de osmose! Vai ficar tudo aqui, ó. Foda-se. Merda, 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 merda. Isso aqui é um jibre sensacional, hein, mano? É bom que trocou os lugares. A galera tava em último, agora tá em primeiro. Puta, que pariu, véi. Caralho, eu fui pra quinto, merda! É agora! É a tartaruga! É a tartaruga, jovens! Oh my! Oh my! Oh my! Ah! Yeah! Oh! Não! Não, não, não! Não, 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 não! Não! Bosta! A minha tartaruga foi mó encaixada, véi. Que merda! Tem que virar aqui. Puta, não, não precisa nem ir muito rápido, não. Pode ir mais devagarzinho nessa paradinha aqui, louca. Ah! Puta que pariu! Eu sou burro pra cacete! É, eu queria ganhar. Não vai rolar. Essa é a verdade. Ah, como eu sou burro, tio. Burrão, hein? Burrão espatif. Merece cada NC aqui, então. Ah! Vai tomar no meu cu! Eu sou burro, véi. Que merda. Ah, não tô conseguindo, véi. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo alinhar o carro nessa porcaria aqui. Ah, eu sou burrão, tio. Ah, olha aí, tio. Eu sou muito burro! Pior que são duas voltas nessa porra. Isso aqui é... Isso aqui é a minha regra, né? Quanto mais volta, mais eu já estou mais em NC. Essa é a lei matemática da vida. Por que eu tô caindo, velho? Anima! Eu acho que com o NC eu ia me dar bem nessa porra. Essa é a fita. Ah, eu depois exploro por que eu não... Ah, soltei esse carro só. Soltei o NC. Porque os outros carros, eu sou cismado. Eu sou idiota. Eu sou ruim, mas eu tenho que colocar minha culpa em alguém. Vocês entenderam, né? Me perdoa. Não, não. Não estomba pro lado certo, filho da puta. Aí, caralho. Aff, mano. Aff, que merda. Que bosta. Sério, eu tô bem puto. Eu tava confiante que eu pudesse ganhar essa corrida aqui. Ah, eu fui mauzão, parceiro. Olha aí. Olha aí. Os caras um minuto na minha frente. Deu ruim pra caralho. Eu vou ter que caprichar pra cacete agora. Porra. Não, os caras terminou, velho. Vai tomar no cu, Vitor, seu filho da puta. Cara, eu não consigo... Não adianta mais desbanir o Zé Suado. Porque o comando já lotou, velho. Essa é a real. Desculpa aí, tio. O Zé Suado, pra quem não viu, ele causou numa live. Ele ficou na frente do meu... Mano, ele ficou... Ele ficou entrando na minha frente contra atirar. O cara me zoa na corrida, vocês estão ligados, que eu não ligo. Mano, o Rickzão me zoa, tal. Mas quando o maluco é ramela, o Rick... No dia, ele usa essa ramela na missão. Aí, ele ficou na minha frente, tampando minha mira, tá ligado? Quem viu a live, quem viu o Vitor também, ficou putaço. Porque, tipo, atrapalhou. Não consegui jogar. Eu perdi uma live, enfim. Perdi uns 20 minutos da live, porque era um mapa mó maneiro. Aí, eu fiquei puta, eu falei, vou banir o maluco, não sei o que. E eu não bani, mas aí, eu tenho, né, pessoas que cuidam da patifaria. Tem uma lista de pessoas que cuidam da patifaria. E essas pessoas foram lá e baniram ele. Se eu fizer de Forge, dá pra não tomar NC. E aí, essa galera foi lá e baniu ele, tá ligado? E aí, obviamente, ele foi banido, entrou a gente no lugar. E o Zé Suado, acho que ele ficou um pouco chateado. A real é que eu não tenho muita culpa, tá ligado? Mas, enfim. Foi ele que me trollou, né? Nem os ADMs. Mas, enfim, desculpa dizer só. Enfim, foi aqui a história de um ban. E eu ainda não tomei NC. Estou a salvo desde NC desde que eu troquei de monitor, viu? Desde que eu troquei da placa de captura pro monitor. Se você não viu, tem um vídeo aí explicando porque que eu perdi. O que que eu só perdi era essa porra. Desde lá, não tomei NC, jovens. Não é chorar, mas, enfim. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Deixe seu joinha favorito para muito mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie. Isso é muito importante para o seu produtor de conteúdo. Beleza, pessoal? Espero vocês em uma próxima GTAzinha. Está sempre presente aí nas nossas vidas. Com muito amor. E os servidores estão bons. Está uma delícia gravar, sério. A vida é boa, diabos. Isso aí, muito obrigado. Beijo do popô. E até a próxima. E é nóis. Fui!